Muito bem amigos, a polícia militar de Ivarjota conseguiu recapturar os dois fugitivos da cadeia pública de Guaraciaba do Norte que tomaram uma moto de ação em Reino Tava, moto este que foi recuperada em Ivarjota. São os dois aqui com quem nós vamos tentar conversar agora. Eles até nos falavam que tem uma história meio dramática para contar. Eles estavam conversando com os policiais e a gente vai tentar conversar com eles. Qual o seu nome? Aqui nós não estamos para lhe condenar não. Meu nome é José Carlos Silva da Macena. Certo, José Carlos Silva da Macena. Mais conhecido como? Como Boca. Boca? Boca. Você é natural de onde? Eu sou natural de Guaraciaba do Norte. Nasceu em Guaraciaba? Nasceu em Guaraciaba. E você morava onde? Lá também? Não, mas eu nunca saí de lá não. Qual localidade lá você é? Eu moro no Barro do Estádio. Certo. E você estava preso até recentemente. Você confessa que fugiu da cadeia lá? Confesso, sim, senhor. Por que você fugiu? Eu confesso que é o seguinte. Foi planejado lá por cinco presos, inclusive eu. Aí eu caí na fuga. Estava dormindo a abordar o agente. Pois não. Abordaram o agente. Nós fomos um buraco aberto, as portas nós fomos também. Eu fui, né? Sei. Particularmente. Você ajudou a cavar o buraco? Não, foi buraco não. Foi escorando o agente. Ah, vocês escoraram o agente com o que? Com ferro. Escoraram o agente penitenciário com ferro. E aí ele não teve como reagir? Não teve como reagir. Era cinco, não era? Cinco contra um não tem condição, né? Pois é, eu tenho conhecimento que você responde por um furto, um assalto e um homicídio. Você confessa? Confesso. Você pinturar mesmo. Não, não, eu confesso que eu tenho dois cinco sete. Dois assaltos. Dois assaltos. Dois conhecem agora os cinco sete agora. Dois assaltos conhecem agora da moto. É. E o que mais? E respondeu o 121. Que é um homicídio. É, só isso só. Homicídio a faca ou a bala? Bala e pau. Bala e pau. Você matou uma pessoa a bala e a pauladas. Por que que você matou? Porque ele foi vingança. Ele matou um sublimeu. Um primo meu. E aí você resolveu vingar? Eu resolvi vingar. Você não sabia que deveria tentar lutar por justiça? Você sabe que a justiça às vezes tarda, mas não vale. E você fazer justiça com as próprias mãos? Sim, senhor. Mas a gente espera para a justiça, né? A justiça não faz nada. Aí ele matou. Matou o meu primo. Ficou na liberdade. Como não tivesse feito nada. Aí eu resolvi fazer. Qual foi o último crime que aconteceu, fora esse agora da moto? Foi o homicídio ou foi o assalto? Foi o assalto agora. Não, eu digo fora esse da moto. Ah, foi o assalto. Outro assalto. Outro assalto. Foi o assalto. E você está arrependido de ter fugido? Olha, senhor, eu confesso que estou. Confesso que estou. Confesso que estou. Você queria... Eu tomei conhecimento que um de vocês, vocês falam que um de vocês estaria ameaçado. Que história é essa? Não, é o rapaz aqui que entrou na cadeia. E lá em Guaraciaba do Norte, lá na cadeia pública de Guaraciaba do Norte, ele entrou lá por ter lesionado um irmão de uma vítima que está lá dentro da cadeia. Entendendo? Hã? Então? Aí então ele está sendo ameaçado. Ele errou uma pisa, ele errou uma pisa lá, né? Está sendo ameaçado pelos presos de lá. E a sua família, você disse que é pai de família, ele é pai de uma criança. Eu sou pai de uma criança de três anos. Você estava até dizendo que era melhor que a polícia tivesse matado você. Com certeza, era verdade, homem. Porque a gente cansa de sofrer, homem. Só cansa de sofrer. Essa vida não dá para... Está dizendo? Essa vida... Eu já tenho treze anos, treze anos que ando nessa vida, eu não consegui nada. Só cadeia. Então, o que você está falando até serve de exemplo para a juventude aí. Com certeza, com certeza. Esse negócio de assalto. Isso não é caminho para ninguém, não. Homicídio, não tem futuro. Não, tem futuro para ninguém, não. O lucro não tem? Não tem. O cadeia é o cemitério, um dos dois. E às vezes os dois, né? Os dois. Às vezes primeiro cadeia, depois cemitério. No cemitério, com certeza. E aí você é arrependido de ter entrado nessa vida? Eu arrependo. Mas você não acha que com o tempo você pode dar a volta por cima e sair pela porta da frente? Pode ser que sim, pode ser. Mas daqui uns dez anos, né? Você acredita em Deus? Eu acredito, sim, senhor. Acredito que Ele pode mudar a história da sua vida? Com certeza, acredito. Acredito em Jesus Cristo? Acredito, sim, senhor. Você tem um filho de três anos? Eu tenho uma filhinha de três anos. E aí você sofre de saber que ela está longe de você? Eu sofro, sofro, né, cara? É verdade. Eu sofro demais, né? Sabendo que minha filha está lá, me embaraceava e eu aqui preso, né? Então para você era melhor morrer? Era melhor morrer. Sair dessa vida real. Entendendo? Porque essa vida não tem futuro para ninguém, não, senhor. E aí, e a respeito do último assalto aí da moto, se o rapaz reagisse, vocês matariam ele? Não, 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 ninguém reagiu, não. Você estava armado com que arma nesse assalto agora? Olha, senhor, olha, senhor. A gente, a gente foi o seguinte, a gente desceu a ladeira de Guaraciaba do Norte. De que? De pé. Andaram bastante? Uhum, andamos bastante. Até chegar no local lá? Até chegamos no local. Ao chegar lá, e como foi? Você escolheram a vítima ou ia passando na hora, quem passasse? Não, era quem passasse, ninguém escolheu a vítima, não. Aí vocês levaram o dinheiro dele e ainda a moto? Aí levaram 7 reais dele, o celular e a moto. Eu também conhecimento que foi mais dinheiro. Não, foi só 7 reais. E vocês eram 3, cadê o outro? O outro, o outro, sim, aí o outro nós viemos na moto. Vocês 3 numa moto só? 3 numa moto só. 3 machos numa moto só? Só, só. É uma carga meio complicada, né? Era só, isso só. Sim, aí? Aí nós cheguemos, nós viemos por fora da Rerutaba, lá pela Manaiara, nós viemos por fora. Aí quando nós cheguemos no sítio, no sítiozinho que tem aqui, não sei como é o nome do sítio, mas tem um sítio de bananeiros, um sítio qualquer para cá, né? Aqui já perto de Vajota. Aqui já perto de Vajota, já ali, né? Uhum. Aí cheguemos lá, abandonamos a moto, nós deixamos a moto lá de dar bananeiros e joguei lá. Tava com o pneu furado, né? Tava com o pneu furado, tava. Não sei não, se tava com o pneu furado, não. Certo. Nós deixamos a moto lá. E aí entraram no mato? Nós entramos no mato. Aí nós viemos sair já lá no pelímetro, né? Pelímetro chamado, né? Uhum. No pelímetro, nós saímos lá. Aí tem aquela primeira entrada, aquela primeira... Nós três já, nós todos três ainda. Aquela primeira entrada aqui, 10 que tem quebra uns... Concreto, concreto, que quebra concreto. Sim. Nós chegamos, nós fiquemos por ali, né? Aí escondido... Fiquei escondido. Por que que vocês fugiram pra essa região? Hã? Por que que vocês fugiram pra essa região? Olha, porque a gente... Se a gente fugir e ficar na mesma cidade, a gente vai preso. Mas por que que vocês não foram pra São Benedito, ou pra outro município, pra Cujá? Nós resolvimos ir pra cá mesmo. Vocês têm algum parente na região ali? Não, eu não tenho, não. Se eu tenho, eu não conheço. Tem conhecido, amigos, não? Não, eu não. Vieram à toa mesmo? Vieram à toa. Resolveu descer? Eu vim à toa. Certo. Então, você tem qualidade mesmo? Eu tenho 25 anos. Faço agora. Lamentável, viu? Muito novo. Mundo do crime. Pegou corda, com certeza, de alguém. Porque dificilmente o caba entra só porque dá vontade. Realmente pega corda de alguém, né? E aqui, o outro, que está aqui do lado dele, você quer falar? Não, não. É ramal, não. Não, não. Tem nada a falar em sua defesa? Não, não. Só pro promotor mesmo. Eu tô juízo. Só na justiça? É. Não é ramal, não. Você não quer nem dizer uma palavra em sua defesa? Não, não. Mas você sabe que é um direito meu insistir, não sabe? Mas não quero, não. Então, tá aí. Vamos falar rapidamente aqui com o Cabo Teixeira. Cabo, como é que foi a recaptura deles? Conforme você... Tu lembra que de manhã nós fizemos a apreensão daquela motocicleta que tinha se bombada lá, no distrito de Rariotaba? Aí nós continuamos a diligência. Após o almoço, a gente continuou. Uma pessoa do povo ligou, dando conta que eles dois tinham entrado na cidade com uma mochila preta nas costas. Na cidade de Majó? Na cidade de Majó. E aí? De imediato nós fizemos diligência lá no bairro do empréstimo, localizamos os dois, demos uma busca de arma, realmente eles estavam armados com um cossoco. Apenas um cossoco? Cossoco e uma rede de pesca. Também não tiveram como reagir? Não, não deu tempo porque a maldade foi muito rápida. Nós chegamos... Nós vimos eles de longe. E eles entraram numa rua, nós fizemos o retorno pela outra rua, quando entramos em cima já não teve... De cara com eles. Mesmo que eles tivessem armados, não teria condição não. Quem fez as prisões, a recaptura? O senhor... Cabo Teixeira e saudade de... Muito bem. A mesma patrulha que fez a pressão da moto de manhã. Pronto, então o serviço completo praticamente, apenas o terceiro que foi encontrado. Quase completo, porque ainda tem um foragido aí que ainda está na cidade de Majó, que ainda pode trazer algum transtorno à comunidade, mas nós vamos nos desempenhar ainda, garanto que daqui para a noite ou ele é preso ou ele vai embora na cidade. Está aí portanto. Se ele for embora na Vajota, pode ser que se livre, mas se ele ficar aqui, com certeza. Mas se ele não estar amanhã, ele estará preso. Está aí. É uma palavra realmente... Parabéns aí a equipe comandada pelo Cabo Teixeira. Se ele estiver por aí ouvindo, acessa o rádio e ele ouvir essa reportagem que está fazendo... Melhor se entregar. Tem duas saídas para ele. Ou se entregar ou ir embora daqui. Aqui na Vajota eu não sei que ele não. Não tem como ficar. Não. O espaço é muito pequeno para... O espaço é pequeno para nós. ...de polícia e eles. O espaço é pequeno para nós.